Música Os estudantes que ainda não se inscreveram no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, tem até as 23 horas e 59 minutos desta quinta-feira para se candidatar ao financiamento. Nesta edição do FIES, as inscrições são feitas numa única etapa exclusivamente pela internet e nesse semestre são oferecidas 61.500 vagas. Para participar, o estudante não pode ter concluído o curso superior e deve receber no máximo uma renda mensal familiar bruta de dois salários mínimos e meio por pessoa. Diferente das edições anteriores, o novo sistema de seleção do FIES leva em conta a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio. É preciso ter tirado no mínimo 450 pontos na média das provas, além de não ter zerado a redação. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Diferente das edições anteriores, o novo sistema de seleção do FIES, o novo sistema de seleção do FIES, o novo sistema de seleção do FIES. Diferente das edições anteriores, o novo sistema de seleção do FIES, o novo sistema de seleção do FIES, o novo sistema de seleção do FIES, o novo sistema de seleção do FIES.